Música Numa decisão do desembargador Carlos Mansur Arida, anunciada no final da tarde da última segunda-feira, dia 14, fica suspenso os trabalhos da comissão processante, formada por vereadores da cidade de Ibema, que iria para a votação em sessão extraordinária marcada para esta terça-feira, dia 15. Então, Marco, a gente estava praticamente concluído o relatório, portanto tem marcado a data final, nossos trabalhos, para poder dar uma resposta para a nossa população, e infelizmente chegou esse mandato de segurança impedindo nossos trabalhos para nós ter um, aguardar agora a decisão do advogado, vai entrar com um novo pedido, para ver o que nós podemos fazer aí para marcar uma nova data. Por que dá demora, vereador, em relação à apresentação do parecer final da comissão? Na verdade, assim, é tudo baseado em lei. Conforme nós temos o nosso trabalho, que ir montando o nosso trabalho, que é o trabalho da comissão, também o cidadão acusado tem um direito de defesa. E conforme o direito de defesa que ele tem, conforme apresentou o cidadão para ser ouvido, rolou vários nomes de cidadão fora do município, então demora um pouquinho para você poder intimar, poder ouvir essas pessoas e o tempo vai se passando. Mas fizemos o possível para concluir esse nosso trabalho, portanto, que nós estávamos chegando na reta final, portanto, estava com a data já marcada também para poder nós concluir o nosso trabalho. Agora, a marcação dessa reunião, da sessão, poderia ter sido marcada antes ou não? Na verdade, não, porque como é que nós vamos marcar antes se o relatório não estava concreto e concluído? Então, nós temos o nosso trabalho, temos o direito de defesa do cidadão, igual eu te falei, então nós temos que aguardar, conforme a última resposta do cidadão, para nós poder concluir nosso relatório. Bom, essa suspensão ocorreu por uma determinação judicial, que nós recebemos ontem, no final da tarde, e agora a questão está a se resolver no âmbito jurídico. Portanto, eu devo ir a Curitiba hoje à noite, para apresentar nossos argumentos ao desembargador, que proferiu essa decisão, e tentar revertê-la, para que, sim, possamos marcar a sessão e resolver logo esse processo, que é o que a população toda e os vereadores querem fazer. Doutora, a justiça está para entrar em recesso, já agora no mês de dezembro. Diante dessa questão aí de recesso, o que pode se esperar em relação ao processo? Sim, o recesso tem início a partir da próxima segunda-feira, e é por isso mesmo, então, que nós vamos, já hoje, para Curitiba, para tentar, nessa semana, que é uma semana de funcionamento normal do Poder Judiciário, reverter essa decisão e conseguir marcar uma nova data para o julgamento desse processo aqui. É uma situação difícil, nós fomos pegos de surpresa ontem à noite, e eu ainda não tomei conhecimento de todos os argumentos que estão no processo. Farei isso a partir de hoje, e agora é correr contra o tempo e tentar reverter essa decisão em Curitiba. Uma vez a decisão não sendo revertida ainda essa semana, o que isso implica com relação à cassação ou não do prefeito? Bom, pela decisão os trabalhos estão suspensos, então nós não poderíamos fazer mais nada, teremos que aguardar uma decisão definitiva do Poder Judiciário. Há um risco de decurso, de acabar perdendo o processo se encerrando por prazo? Sim, se essa suspensão permanecer por muito tempo, a comissão processante tem um prazo, conforme previsão da lei orgânica do município de Bema, então se essa suspensão, ela perdurar no tempo, esse prazo pode ser extrapolado, e daí teremos que ver no futuro, se isso vier a acontecer, quais são as medidas cabíveis que a assessoria jurídica da Câmara poderá tomar. Qual seria esse prazo, doutor? O prazo previsto na lei orgânica é de 120 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 30 dias. Portanto, esse prazo total iria até o dia 11 ou 12 de janeiro. Aí encerra-se o processo e termina aí? Não é possível fazer essa afirmação ainda, porque isso dependerá do julgamento do processo judicial. Então, se, além dos trabalhos, o prazo também estiver suspenso, esse prazo poderá ser prorrogado no futuro. Mas, como eu digo, somente no decorrer do processo judicial é que saberemos o que fazer com relação ao prazo. Com imagens de Júnior Secato, repórter Marco Cícero. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui.